De volta do intervalo, agora eu estou na loja Nalê, aqui na Praia do Canto, pra mostrar várias peças que vão inspirar as suas produções primavera-verão. A Letícia Kiep estava aqui me contando, que na verdade agregou mais uma marca ao mix da loja, é isso? É isso, Vanessa. Agora a gente tem a Iorani, aqui na Nalê, uma marca mineira, né, super feminina. E é uma marca que você já vem namorando há algum tempo, mas você escolheu a linha casual da Iorani. É, Iorani é uma marca que desde dezembro, antes de a Nalê existir, eu já vinha namorando e agora surgiu a oportunidade, e eu estou focando a princípio no casual, que vem forte. Inclusive, pra modelo hoje, você separou um look todo Iorani. Separei um look Iorani cropped, que é um look polêmico, mas eu fiz questão de colocar pra mostrar que existem possibilidades, né? O casaquinho, pode disfarçar um pouco, ou se a mulher já se sentir mais segura, ela tira o casaquinho. O look é todo Iorani. E eu gostei muito porque o tecido é um tecido mais encorpado também. É um piquê, ele não marca tanto as imperfeições, caso existam. Eu gostei muito também desse outro vestido, porque ele tem franja, está num tom super verão, e na verdade compõe uma única peça, mas são dois vestidos praticamente. Nada impede que a mulher use separado, mas é um vestido, e ele tem uma bandagem por dentro, mais um truque feminino na roupa. Tem o casaquinho na peça da Iorani, agora tem esse também, é o bandagem, faz o corpo e por cima vem a renda. Junto com ela, você colocou essa sandália da Marcela B. A Marcela B está na segunda coleção dela aqui na Nalê, e eu falei pra ela que ela se superou, porque teve uma inspiração dos irmãos Campana, essa sandália, por exemplo, ela é toda trabalhada na tela, tem a tartaruga, a palha, está uma peça de desejo mesmo. E já que a gente está falando da Marcela B, eu quero mostrar agora esse mocassim, que está com esse look super verão. O mocassim, você vê, né, ela consegue fazer o que não é óbvio. É um mocassim, mas é um mocassim de palha, com essa tela, essa transparência, as pedrinhas em cima, e compõe super bem o look de linho, tão verão, pro nosso clima, super fresco. Esse shortinho tem um laço bonito, que dá um enfeito também. É do Wagner Caliena esse conjunto. É um conjunto que você pode passear, ou você vai viajar, você pode ficar com ele amarrotado também, que fica chique do mesmo jeito, o linho é versátil sim, e é fresco, principalmente fresco e chique. Outra peça que é linda, está nesse comprimento midi também, que é esse vestido super fluido, numa estampa que agrega bastante. Esse vestido, eu gosto demais dele. Se eu falar assim, é uma peça que você gosta muito aqui na loja, uma delas é esse vestido. Acho elegante, ele é um chemise, mas não é careta, ele tem uma estampa bonita, tem uma transparência. É uma peça que a mulher precisa de ter um guarda-roupa. O que eu reparei também nas produções, são os acessórios. Nesse vestido, por exemplo, você colocou um cinto, que tem uma pedraria ali também, que chama bastante atenção. É um cinto da uforria, ele tem essa fivela toda em strass, dá um toque bem bacana na roupa. E as bolsas de crochê? Gente, os tons estão encantadores. Tem desde um tom mais sóbrio, como esse verde, mas tem esse tom mais vibrante também, como laranja. Essas bolsas de crochê são da Catarina Mina, elas são de Pernambuco, e trabalham muito com a matéria-prima da região, e tem um trabalho muito especial. Agradou muito no inverno, então eu trouxe de novo agora no verão da Analeia, a Catarina Mina. No próximo bloco, você confere dicas de produtos específicos para a área dos olhos. Se você sofre com olheiras, bolsas e linhas de expressão, não saia daí, que eu volto já. Tchau.